Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, a casa caiu para os resenhistas e para o povo que gosta de dar um pitaco a mais? Gente, o casal vai processar geral. Bom, isso foi o que eles deixaram bem claro no vídeo em que postaram ontem. Estamos falando da família Simples, é gente, do Diego e da Angélica. Aqueles que tem quatro filhas, estão construindo a casa própria, tem bastante doações das titias de Portugal e todas as outras pessoas que curtem o canal deles. Está errado receber ajuda? Não, gente, errado, na verdade, é roubar. A questão é que o povo está cansado de ver aí o tipo da família parecida com a deles, né? Aquelas em que tem muitos filhos, situação meio que precária, deixam sempre ali, gente, um acesso para a contribuição nas descrições dos vídeos. Então, infelizmente, o que acontece é que quando uma pessoa ou uma família precisa de verdade, as pessoas já estão chateadas de ver que eles não mostram aonde é gasto, o que estão fazendo com o dinheiro. Não estou dizendo que seja o caso da família Simples, Mas, infelizmente, gente, na plataforma tem, sim, muitas pessoas que fazem isso e os inscritos, né, não suportam mais. E, às vezes, até procuram canais de resenha para reclamar. Inclusive, dizer que são bloqueados nesses canais de origem porque não conseguem aí, né, expressar a opinião porque os donos de canais não deixam. Falando aí, né, gente, da Angélica e do Diego, estão chateados porque, segundo eles, uma pessoa está usando direto a imagem deles, inclusive até das filhas, falando muito mal deles, dizendo que até roubar, eles roubam. Gente, isso realmente é pesado, até porque, se não tem provas, é complicado você falar algo dessa forma, né, dessa origem. Também, gente, falando sobre inúmeras coisas referentes aí, né, o que eles têm, o que eles fazem, né, referente lá àquela casa em que eles moravam, lembra? Aquela em que praticamente eles foram despejados porque me parecia ali que o terreno não era deles ou foi área de invasão. Muitas pessoas estão dizendo que eles estão alugando aquela casa que, na verdade, aquilo foi tudo mentira da parte do casal para conseguir um dinheiro a mais como ajuda aí dos inscritos. É muita treta, gente, mas, segundo Angélica e Diego, abriram um B.O., gente, contra essa pessoa porque está caluniando sem provas nenhuma e que todas as pessoas que usarem ou falarem o nome deles também vai ser processado. E aí eu quero saber a opinião de vocês, gente. O que vocês acham de toda essa conversa do casal? É, como eu sempre digo, a família é pública, o canal também é público. Fica meio que complicado eles quererem processar todo mundo. Afinal de contas, tem que ter uma grana, gente. Mas, segundo eles, a pessoa lá, né, uma advogada vai ajudar o casal nessa questão. E, inclusive, achou muitas pessoas falando sobre eles. A questão é, gente, que até muitas das vezes os próprios inscritos deles vêm em canais de resenha falar sobre coisas que, muitas das vezes, nós que somos resenhistas nem estamos ligados nisso. Afinal de contas, não existe só o canal deles, né? E muita, muito canal, né, mostra coisas que realmente não acontecem muitas das vezes só para ter aquela ajuda, né? E muitos canais, infelizmente, estão até enganando os seus inscritos. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. O like, tá, gente? É muito importante. E compartilha. Tchau!